Sejam bem-vindos a mais um acesso antecipado aqui na DLC da Shadows of Change Essa semaninha vai cair o último embargo que eu posso mostrar pra vocês Dessa vez com a campanha da Mãe Ostankia Baseada na lenda russa, acho que é russa, da Baba Yaga, uma bruxa das florestas Que basicamente protege as florestas de Kislev, das terras de Warhammer Então essa aqui é a tela da facção dela que eu não podia mostrar antes Mas agora o embargo dela tendo caído a gente pode mostrar aí os efeitos dela Vamos ler aqui sobre ela e ver os efeitos que ela pode dar pra vocês com a facção Então Ostankia é a reclusa mãe Megera Ungol, que é uma das subtribos de Norsk Que tem lá meio que inspirada nos unos aí do nosso mundo, né? Viaja das terras remotas da pátria Kislevita a fim de descobrir artifícios para encantamentos potentes Então a senhora é a mãe Ostankia e a facção dela é filhas da floresta O símbolo da facção dela é basicamente um desses bichinhos aqui que é as coisas nas matas Eu não sei exatamente que bicho é esse porque conheço pouco sobre, mas enfim Bom, ela começa com duas unidades novas aqui de emboscador de Akishina Que são uma nova unidade arqueira de Kislev Com dano perfurante tanto na arma quanto no projétil E que também tem aqui espreitar, que é muito bom pra emboscar Ela começa com uma fera elemental encarnada, que é esse bicho que tá aparecendo atrás dela aqui no vídeo, né? Então há um monstro novante grande aí pra Kislev, o que até estreou uma senhora de Kislev trazer esse bicho ao invés de uma esfera Já que as uma esfera usam mais esse tipo de criatura, né? Mas enfim, um novo monstrinho é sempre bom E também começa com as coisas nas matas, que é uma espécie de bicho Que eu já mostrei também no primeiro vídeo que eu fiz pra vocês sobre a DLC É uma espécie de Wendigo menor, né? Que é basicamente um Wendigo grande, esse que é um Wendigo menor E ela também pode recrutar os monstros igual a Dryka faz Tanto aranhas pequenas, morcegos, lobos gigantes, aranhas gigantes, ursos, selvagens, leves, tanto polar quanto urso normal Só que o recrutamento dela não é instantâneo igual a Dryka faz, né? Ela tem que recrutar realmente com base nas construções que ela tem Efeitos da facção Ela aumenta a capacidade da reserva de poder dos ventos de magia mais 1 para cada construção que produza recursos Duração de recrutamento global menos 1 turno para a unidade de feras elementais encarnadas Que é esse bichão aqui Defesa corpo a corpo e ataque corpo a corpo... Não, peraí Ataque corpo a corpo mais 8 ao atacar contra exércitos que espalham a corrupção para todos os exércitos E defesa corpo a corpo mais 10 para a unidade de aranhas sem nascidas e aranha gigante para todos os exércitos Efeitos do Senhor Alcança para alvo mais 30% para feitiços Reserva de poder dos ventos de magia do inimigo menos 5 por turno na região local que ela tiver Possibilita ataques de magia para o exército todo que é sempre roubado Chance de erro de magia base menos 50% para bruxa megera incorporado no exército dela A posição dela no mapa no Impérios Imortais é em Nagarof, o que é bem estranho porque ela é a mãe de Kislevi E no Reino do Caos a posição dela é em Kislevi Acho que um pouco acima de Eringrad, porque a Eringrad é aqui, né? Estou um pouco acima de Eringrad Quanto a quem ela é, vou ter uma breve historinha que eu sempre coloco aqui no jogo, né? Mãe Ostankia Como jura o povo dos Oblastes, que são os povoados pequenos de Kislevi A terrível lenda da mãe Ostankia é real Enquanto alguns a consideram uma apóstata Outros enxergam nela uma guardiã de Kislevi Que lança fúria contra todos que têm más intenções contra a terra Seja Kislevita, estrangeiro ou sobrenatural Dizem que ela já foi uma poderosa bruxa do gelo que entrou em conflito com a corte gélida Ou seriam as lendas uma zombaria manifesta pelo ódio que ela sente nas restrições do pacto Ainda assim, em tempos de guerra, a bruxa vem em auxílio de Kislevi Lutando junto das fileiras da terra mãe Especialmente as que não contam nem com o apoio da mais fervorosa fé Ursulita Lançando os potentes espíritos das sombras do caldeirão Em maldições indizíveis contra os inimigos E agora vamos ver a cutscene inicial dela e mostrar as mecânicas dela dentro da campanha E agora vamos ver a cutscene E agora vamos ver a cutscene viva Todos os anos onde as nights aprecemos e as mistas começam a ser acertar A lentas se esplend識 das minhas O povo de Kislev te diz as crianças Um detalhe sempre contido em uma esposa Desde o coração escuro das verduras, a Mãe de Mãe assiste. Para aqueles que trazem destruição para as florestas da Mãe de Mãe, eles fazem isso para eles mesmos. Para cada injustiça vem retribuição. Mãe Ostankia não sabe desculpa. A Mãe de Mãe vai cair para cair seu prece em sangue. Então, escute a prece dos homens, ou seja perdida para as misturas da Mãe. Os homens respeitem a terra e evitem trazer meus hexes à sua porta. Bom, então vamos lá. A Mãe Ostankia tem duas novas coisinhas aqui em cima, tanto esse recurso de essência espiritual. E como Guardiante que esleve, ela pode usar magia bruta do além para persuadir as almas que permitem ela lançar maldições, bênçãos e pragas nos seus alvos. E ela também tem esses aqui, que são os cantos de purificação dela. Ela tem que fazer aqui cinco cantos de purificação para fazer o objetivo final dela, segundo aqui as questões de vitória. O que você tem que fazer aqui é a Praga do Canto, a Praga da Marca, a Praga da Terra, a Praga do Espírito e a Praga da Isca. E com isso você vai poder lançar a Maldição da Ruína, que vai desbloquear aí a batalha final dela, qual a gente não pode mostrar ainda. Não se desculpe, não se desculpe, não se desculpe. Não se desculpe, não se desculpe, não se desculpe! Tem lugares onde a magia do Canto se desculpe da terra, desculpeada pela corrupção. As filhas respondam com uma cantada purificada para purificar a raça, pelo menos por um tempo. La- Pingpia da Terra... Creio Bрамatologia... O que é alguém que você tem que fazer se expandir na região das Ervas do Canto? Perceber a terra! Por exemplo o Canto já subiria todos os rios de lava e outro tipo. Então se você tiver se expandindo na região do deserto do caos, seria bem útil ter alguma coisa assim. Contra o caos, todas as bruxas O caos não é o único jeito pra abençoar suas unidades ou amaldiçoar inimigos no campo de guerra. Então se a gente abrir aqui a cabana da bruxa, a gente tem basicamente aqui a representação do caldeirão dela, onde a gente mistura madeira, dentes, pedra, crânios, chifres ou ossos. E com isso a gente pode montar tanto bênçãos quanto maldições aqui pros seus inimigos, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu posso juntar madeira, que se a gente usar como bênção vai dar 8 de liderança pra unidade designada, e se usar como maldição, menos 8. E também posso juntar aqui os dentes surpresos de gênero, que vai nos dar aqui o odor da loucura, a maldição. Com isso a gente desbloqueou aqui. Tem umas dicas de cor, né? Que você pode combinar aqui, pra saber qual que você tem que criar. Dependendo do ingrediente, você deve ganhar uma bênção ou uma maldição específica. Então se eu criar aqui o odor da loucura, a gente vai ganhar essa marca que a gente pode jogar na unidade designada. Imagino que antes da batalha, a gente vai ter uma espécie de bandeira que a gente pode jogar isso no inimigo. Então vou criá-la aqui agora. E vamos ver como é que a gente joga isso no inimigo. Então exatamente, quando a gente ataca aqui um exército inimigo com maldições do nosso exército, né? Ele aparece aqui em cima, como se fosse uma bandeira. Só que essa bandeira você joga ela em algum inimigo, né? Então você pensa, ah, quero dar debuff nesse corsário. Então esse corsário tá maldiçado na batalha e ele vai perder a liderança, vai perder bola de vestida e vai ganhar a habilidade passiva do odor da loucura ali. E tá defesa cor para cor, menos 12 infinitamente surto psicótico nele. Então atrapalha bastante o inimigo aí, dependendo da maldição e quantas maldições você tiver na batalha também, né? Eu acredito que você vai poder no futuro jogar várias maldições ao mesmo tempo na mesma batalha e deixar o inimigo com bastante penalidade aí para facilitar seu combate, né? Quanto aos objetivos aqui, vocês vão ver que você tem que ter um custo em essência espiritual ali para gastar, né? E você tem que consumir uma determinada quantidade para ir desbloqueando as próximas marcas. No caso, esse aqui tem que consumir 75, esse aqui 275, esse outro aqui 675 e o último 1475. Depois que você fazer todas essas, você vai conseguir aí desbloquear a batalha final. Em questão de mecânica, basicamente a maior stank é isso. Quanto às unidades novas, eu já mostrei todos para vocês nos vídeos anteriores que eu fiz sobre a DLC geral, né? Que eu já podia mostrar as unidades. Então eu não vou me repetir muito aqui. Só em questão de recrutamento, né? O espírito encarnado, você recruta ele na construção aqui da Floresta Assombrada, level 4. Assim como você recruta... Basicamente essa linha inteira é uma construção nova, né? No level 2 você recruta aqui a unidade nova dos emboscadores. No level 3, as coisas nas matas e as heroínas novas, as bruxas. E no level 4, a Fera Elemental. Basicamente todas as unidades da DLC novas aí em uma única cadeia de construção nova, né? E obviamente ela também tem aqui esse nível adicional que antes começava aqui no level 3 já, né? O convívio de animais. Agora você pode recrutar aqui as aranhas gigantes, morcegos, aranha recém-nascida, os ursos ferozes de gelo e os ursos ferozes normais aqui, né? Então, agora você parece que basicamente tem a gameplay de Kisleve aí onde você pode focar só na parte selvagem das matas. Embora você não esteja em Kisleve, você tem que proteger Kisleve, né? Então tenha isso em mente quando você for jogar. Obviamente eu não vou fazer a campanha dela agora porque a gente tá jogando a campanha do Iwambo, mas só pra poder mostrar as mecânicas dela aí antes que a gente for jogar uma campanha dela que eu não sei quanto que vai ser, já que a campanha de Kisleve tá um tanto quanto recente ainda, né? Então, se vocês gostaram da mecânica não esqueçam de deixar aí embaixo pra saber o que vocês estão achando da DLC. E até a próxima aí. Valeu, falou e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho